No segundo tempo, Wilson Tadei quer experimentar a mais recente aquisição, o menino de frente Lucas. Esse drible na linha de fundo é coisa de gente grande. Mais uma vez a bola nos pés do 19 e o cruzamento sai perfeito. O artilheiro Fausto só teve o trabalho de cabecear. Linense 2x1. E o terceiro de quem é? É dele, do menino Lucas. Recebe na área, finta o zagueirão e tá lá dentro. Ô Lucas, tá cheio de vontade, hein? A gente não tem medo de ninguém, não. Danilo nem liga e põe a bola entre as pernas do adversário. Renner cruza e Lucas completa. Linense 1x0. No segundo tempo, a história se repete. O Rio Branco até assusta. Depois, Lucas se estica todo e faz o segundo dele no jogo. Lá está Lucas de novo no meio da área. Repare no toque de categoria. Wesley completa. Placar final. Linense 3, Rio Branco 0. Sempre acompanho o lance, acreditando que eu posso fazer o gol para que ela sobe para mim e fazer os gols. E isso aconteceu hoje. Ela sobrou e eu pude fazer dois gols. Linense empata ainda no primeiro tempo. Bola na trave e Lucas, bem colocado, faz um a um. Na segunda etapa, olha o Jacaré de novo na frente. Jorginho, de fora da área, faz o segundo dele no jogo. Lucas viu o segundo de Jorginho e também quis fazer o dele. Após a bola dividida, só completou. 45 minutos. A missão do Linense era difícil. Precisava de quatro gols para reverter a situação. Até conseguiu fazer dois em cinco minutos. Com Fausto. E depois com Lucas. Mas a reação parou por aí. Fim de jogo. Ituano 3, Linense 2. Domina com o Bruno Lanço. Linense está no campo de ataque. Transa a bola com o Renner. Renner com o jogador do clube atlético, Linense, descendo o Lucas. Ele tentou, preparou, bateu, rastei e o gol. GOOOOOOOL! Os companheiros, ele faz a movimentação. Soltou para Lucas. Lucas fez a proteção de bola. Atenção, Lucas. Cruzou na passagem. Vai sobrar para o Fausto. Ele não conseguiu o domínio. Bernardo vai elevando a bola, esticando. O Bruno Lanço rouba o balão. Toca para o jogador Lucas. Ele pode partir. Partiu o Lucas para a velocidade. Fez o break. Fausto pedindo bola. Ele preparou. Lança para o lado direito, para o jogador Fausto. Bola um pouco forte. Fausto domina. O goleiro Matheus agarrou. Finalzinho. 2 a 0, Linense vence. Olha o Linense soltando a bola. Rafael Puan vai tocando com o Lucas. Preparou. Tocou com o Fausto. É só bater o Fausto. Bateu para fora, Fausto! Atenção.